Fala galera, hoje vou passar pra vocês o solo da música Terra Prometida Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Fazendo o tom de Ré maior No original eles afinam o violão meio tom abaixo, tá bom? Então o original é Dó sustenido Fazendo o tom aqui de Ré, beleza? O solo vai ficar assim Lentamente, olha só Primeira parte Ele faz um legato aqui E solta De novo Bateu só uma vez Olha só Aí vem De novo Vai ficar Aí vem De novo Olha só Então ficou Próxima parte Puxa aqui Bate duas vezes Mais duas Mais uma Agora muda Mais três vezes Mudou Mais uma Uma casa pra trás E voltou Olha só De novo Mais direto Mais direto E o final De novo De novo É só E aí Música Amém.